Olá, eu sou o pastor Osney Andrade, secretário executivo da Lerban, e hoje eu quero apresentar para você a Bíblia da Convenção Batista Nacional. Você pode adquiri-la em duas cores, preta ou marrom. A Bíblia contém um encarte contando um pouco da nossa história, da história da Convenção Batista Nacional. Já vem na Nova Almeida atualizada, com o tamanho letra gigante, você compra para você ou para dar de presente para um amigo ou amiga. Aguardamos você. Você adquire pelo site lerban.com.br ou falando diretamente conosco pelo WhatsApp 6199. 8235-0556. Aguardamos você.